A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 17 a 27 Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém Tu conheces os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém Honra teu pai e tua mãe Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude Jesus olhou para ele com amor e disse, só uma coisa te falta Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu Depois, vem e segue-me Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza porque era muito rico Depois, Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus Os discípulos se admiravam com essas palavras Mas ele disse de novo, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso E perguntavam uns aos outros Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse Para os homens isso é impossível Mas não para Deus Para Deus, tudo é possível Um jovem Que tinha cumprido todas as coisas Todos os mandamentos que dizem respeito ao próximo Que vão do quarto mandamento até o décimo mandamento Ele cumpria todas essas coisas Aliás, os mandamentos também tem a ver com bom senso Mas nosso Senhor pedia daquele rapaz alguma coisa a mais Como pede de todos nós Cumprir os primeiros mandamentos Os três primeiros que podem ser resumidos nisso aqui Deixar tudo por causa de Deus Relativizar tudo Algumas pessoas terão que fazer isso Como os que se consagram a nosso Senhor Ao pé da letra Mas não é um privilégio De nós que somos chamados a uma vida consagrada Todos precisam fazer essa escolha Definitiva, definida, forte na sua existência Quem não faz essa escolha Terá que fazê-la na última hora Que nosso Senhor nos abra o coração Para que nós saibamos fazer esta escolha E que ninguém se entristeça Quando Deus pede o tudo da própria vida É palavra de vida eterna Música 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 A CIDADE NO BRASIL